Música Vamos que vamos galera aí do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais um visual dado, trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês Mais uma corridinha racha speedtest Dessa vez no circuito mais longo de 3,680 km Como vocês estão vendo aqui, ajuda Vai estar desligada galera, isso mesmo Ajuda desligada, então não vai ter ajuda Pra que não haja nenhum tipo de esqueminha lá E também a gente vai jogar ponto a ponto fantasma Então vamos lá, já vamos jogar aqui, certo? Vai agora ser o racha speedtest dos entornos versus o Osiris Então vamos que vamos que o show não pode parar Já estou pronto a confirmar as definições Continuei aqui pronto para jogar E lembrando que como esse racha é muito longo Eu não vou fazer duas parciais Vai ser apenas uma parcial E vamos ver aí se estava errado aquele teste Que era um pouquinho menor, que era com 1.630 metros Era 530 metros E agora a gente está com um pouco mais de o dobro Então não pegaremos saída turbinada E vamos que vamos que o show não pode parar Osiris versus Zentorno Então vamos lá galera Osiris como sempre, ele sai na frente Porque ele tem uma das arrancadas mais fortes do jogo Mas eu acho que o Zé Torto vai acabar levando aqui Se o Zentorno ganhar, possivelmente Ele vai perder pro Adder também Mas ele já conseguiu desbancar pelo menos O Entity XF não conseguiu pegar Aí você vai falar Nossa Dato, mas se o Entity não pegou Quer dizer que ele é melhor que o Entity? Não, ele não quer dizer que ele é melhor que o Entity Quer dizer simplesmente que Ele é um carro bom Porém vai do gosto Se você está acostumado muito com o XF Você vai ter um melhor desempenho com o XF nas corridas Que é o Serio Entity Se você está acostumado com o Zentorno E assim sucessivamente Você tem que pegar o carro para jogar Como vocês viram o Entity está chegando ali Do lado direitinho ali na rabeta, certo? Eu vou tentar me manter o melhor possível Aqui no meio da pista Sem ficar fazendo muita piruleta para lá e para cá Para que eu não possa perder nenhuma velocidade Para não fuder o desempenho do carro aqui E estragar o nosso racha Speed Test Como vocês estão vendo O Zentorno não vai pegar esse carro Não adianta São 3,680 metros 3 quilômetros 680 metros E o Osiris comprovadamente em uma corrida Ele é muito mais rápido que o Zentorno Então, para você que falou que não tinha Como ser um parâmetro Aquele outro Speed Test Esse aqui já serve como parâmetro Porque simplesmente é muito maior, galera São 3,680 metros Se o carro não pegar ele nesses 3,680 metros Não tem como pegar mais Porque não tem como ficar medindo velocidade Tipo, volta ao mundo, tá ligado? Então é isso, galera Se você gostou, deixe seu like Gostou mais aí na favorita do vídeo Na inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas na descrição Não esquece de adicionar Porque você não pode perder No conteúdo também As pages de GTA com a falsa parte Também queria dizer que o canal do Felipe Vai estar na descrição E também vai estar aí O link desse novo Rast Speed Test Novo Para vocês O longo aí Para que vocês possam Simplesmente jogar ele aí Valeu, galera Até o próximo vídeo Forte abraço Beijo nessas suas bunas gostadas E gordas E fui! Tchau 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 Tchau